O Santa Cruz derrotou o Central no Arruda por 3x1 na estreia do técnico Felipe Conceição e está respirando no campeonato pernambucano. A curiosidade no Arruda foi que o Tricolor ganhou por 3x1 fazendo os 4 gols. E tem agora uma nova modalidade de goleiro em Pernambuco, mão de manga. A imprensa de Pernambuco mais uma vez está de luto. Faleceu um grande amigo na madrugada deste sábado. Esporte divulgou o parcial de venda de ingressos. Já passou dos 22 mil para encarar o CRB. Fortaleza já está na semifinal da Copa do Nordeste. Ganhou de 4x0. Você vai curtir aqui no nosso canal WA Repórter 100 todos esses destaques a partir de agora. Senta, pega a pipoca que lá vem informação. Alô meus amigos, chegamos com mais um vídeo aqui no nosso canal WA Repórter 100. O nosso canal tem análise, tem comentário e tem também muita coisa boa de informação do futebol de Pernambuco, do Nordeste, do Brasil e às vezes até do mundo. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. O tema de hoje, a vitória do Santa Cruz sobre o Central por 3x1. Ufa! O Santa respira. Fortaleza livre, leve e solto atropela o ferroviário na Copa do Nordeste. Teve mão de manga não arruda. Tem parcial de ingressos do esporte. Imprensa de Pernambuco está de luto. É verdade, gente. Bom, se inscreve no nosso canal, compartilha o nosso conteúdo com os seus amigos e sempre, 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 sempre deixa o like, deixa o like em todos os vídeos e aperta o sininho para receber as notificações. Faz isso aqui, ó. Deixa o like. Quem não é inscrito, se inscreve no canal e aperta o sininho para receber as nossas notificações. Tá combinado? Chega batendo. Bom, gente. Santa Cruz derrotou neste sábado o Central por 3x1 nas Repúblicas Independentes do Arruda. Não vamos mostrar os gols porque estes gols estão proibidos de serem mostrados na transmissão de hoje nos canais de YouTube. Ok? Tá ligado? Mas a gente conta aqui como foi. Primeiro, Santa Cruz fez 1x0 no primeiro tempo. Pipico. Começou uma chuvinha no Arruda. Pipico chuta de fora da área. E o goleiro Alex, a velha mão de manga, meu amigo, foi segurar e chuuu, 1x0 Santa Cruz. Santa Cruz começou com uma intensidade muito agradável no jogo. Santa Cruz chegou aos 2x0, ainda no primeiro tempo, com o jogador Ítalo Melo. Mas antes, gente, teve um gol anulado legítimo do Santa Cruz aos 30 minutos. Pipico recebe uma bola de costas pro gol na linha da grande área e ajeita voltando pra Felipe Gedói chutar e o goleiro levar outro frango. Só que o Bandeira errou. O nome do Bandeira, o Michel Nascimento. Errou dando impedimento de Pipico que não tava impedido. E o Gedói está com um gol a menos no campeonato pernambucano. Então, o Santa Cruz poderia ter feito 2x0. Só que aos 39 minutos, um cruzamento da esquerda. A zaga do central rebate pra fora da área. E o zagueiro Ítalo Melo chuta meio que desengonçado, viu? A bola vai no lado esquerdo do goleiro Alex do central. Manda o manual de goleiro que você, quando a bola é no canto, você vai com a mão só. Que você chega mais rápido. Se você for com duas, só pelo alto. Que a direita chega mais alto. É, eu já fui goleiro, gente. Aí o goleiro do central, o velho mão de manga, vai com as duas mãos a bola no canto. A manga. Fundo do barbante. 2x0 para o Santa Cruz. Terminou assim o primeiro tempo. 2x0 com um gol mal anulado. Volta pro segundo tempo e o Santa Cruz deixou o futebol no vestiário. Voltou numa enhaca miserável. O central cresce de produção, porém, com poucas finalizações. O que é que aconteceu? Gol do central aos 26 minutos do primeiro tempo. Um cruzamento da direita. Lembra do Ítalo Melo, que fez o segundo gol? Pois é. Fez contra. 2x1 para o Santa. A torcida ficou meio nervosa. Pelo amor de Deus. O Felipe Conceição fez muitas alterações no time do Santa Cruz. Eis que, aos 38 minutos de jogo, Anderson Senharac, que tinha entrado no segundo tempo, chuta uma bola escorregando ainda mais. No meio do gol do central. Nosso colega, mão de manga, vai segurar a bola, a bola bate no peito e vai pra frente. Jadson, que tinha acabado de entrar pra trás da casa do Santa Cruz. Pra mamãe, pra papai, pra namorada, pra família toda. Gol do Santa Cruz. 3x1, matando a patativa de vez na partida. E o Santa Cruz conquista essa bela vitória com três falhas do goleiro do central. Oh, meu Deus do céu. É o mão de manga. E o Santa fez os quatro gols do jogo, né? Fez três a favor e fez um contra. E o público foi pequeno no Arruda, meu povo. 3.396 torcedores marcaram presença, que proporcionaram uma renda de 34.645. Olha a classificação como fica, porque o Ibis perdeu do Afogados por um tento a zero. Vamos conferir aí na tela como fica a classificação do campeonato pernambucano. Olha só. Esporte primeiro 27. Olha, quem tem 11 jogos, tá faltando um jogo só pra encerrar. São 12 jogos pra cada time. Náutico, 22 pontos, 11 jogos. Retro, 21 pontos, 10 jogos. O Petrolina, 19, 11 jogos. O Santa, 15 pontos em 10 jogos. Portanto, o Santa tem dois jogos ainda. Belo Jardim e Ibis. E o Petrolina tem o Náutico. Observem que o Petrolina chega a 22 e o Santa chega a 21. Se o Petrolina ganha do Náutico, adeus Santa Cruz na classificação, hein? Bom, o Central tem 14 e 11 jogos. Salgueiro, 13 e 11. O Porto, 13 e 11. O Maguari, 12 e 10. O Afogados venceu. 1 a 0. O Ibis foi pra 11 pontos. O Ibis foi pra 9. Belo Jardim, 5. Carrobaro City, 2 pontos. Eis aí a classificação do campeonato pernambucano. Minha opinião sobre Santa, 3, Central, 1 na tela. Olha aí. Santa Cruz, 3, Central, 1. Gols de Pipico, Italo Melo e Jadson. E Italo Melo contra. Público de 3.396. Jogo nota 6. Arbitragem nota 6. Gol mal anulado de G2. O melhor. Fica ali entre o Chiquinho, o volante, o Anderson. Deixa eu ver o nome dele aqui, rapaz. O Anderson... É paulista, jogou bem. Bom, fica por aí. E o pior foi o goleiro da patativa. Mão de manga levou 3, 4 frangos. 3 valeram. E, portanto, o Alex foi o pior jogador em campo nessa partida. Pulando agora de assunto, minha gente. Esporte e CRB neste domingo, Ilha do Retiro, às 18 horas. O esporte divulgou agora há pouco parcial de venda de ingressos. Olha aí na tela. 22.122 ingressos vendidos. Esse jogo, é bom lembrar, quem vencer enfrenta o vencedor de ABC e Náutico. Se for empate, a vaga será decidida nos pênaltis. Perspectiva aí de 30 mil rubro-negros na Ilha do Retiro. Por falar em ABC e Náutico, o jogo seria só com a torcida do ABC. Aliás, o começo é que o jogo seria de portões fechados. Passou para ser torcedor só do ABC. Aí o Náutico aciona o STJD. E o STJD faz o quê? Olha aí na tela. Informação logo cedinho do nosso querido Antônio Gabriel. SJD acaba de determinar portões fechados no frasqueirão para a partida entre ABC e Náutico neste domingo pela Copa do Nordeste. E aí eu digo a vocês, qual é a solução de emergência? Porque o ABC vai levar um fumo triste. Perdeu uma renda aí de no mínimo 10, 15 mil pessoas no frasqueirão. Então a solução seria o ABC convencer o Estado a liberar a torcida do Náutico para que ele possa ter dinheiro. Futebol é feito com dinheiro. Vocês sabem que o Rio Grande do Norte está passando por um problema seríssimo de segurança pública, facções criminosas, o pau está cantando. Botaram até bomba em ponte, minha gente. Está aparecendo terroristas por aí. Então é um verdadeiro problema essa situação do Rio Grande do Norte. Então o Sport joga às 18 horas com o CRB na ilha e o Náutico às 15h30 contra o ABC no frasqueirão. Na gravação desse vídeo, nesse momento, o STJD definiu como portões fechados. Já se inscreveu no nosso canal? Ainda não, meus amigos? Se inscreva, dá moral ao repórter. Faz isso aí, olha. Deixa o like, se inscreve no canal para quem não é inscrito e aperta o sininho para receber as nossas notificações. E a partir de agora você vai acompanhar como foi a lapada do Fortaleza nesta decisão contra o ferroviário do Ceará. O Fortaleza já é semifinalista da Copa do Nordeste aguardando o vencedor da partida Ceará e Sergipe que acontece neste domingo, no mesmo estádio Castelão. Então vamos assistir aí a lapada do Fortaleza 4x0 no ferroviário. Depois do jogo de quarta-feira, falou que o time não pode perder duas seguidas para a mesma equipe. Autoriza o árbitro, vamos embora! Para cobrar o ferroviário, a chance na bola parada, nos pés do Ciel. Pé direito na bola, cobrança fechada, Fernando Miguel. Bola difícil. Quicou na frente dele, já na pequena área. Segurou firme, não deu remote ao goleiro do Fortaleza. Já ligou bonito esse contra-golpe. Ele, em verdade, o Romarinho, lá pela ponta esquerda, desce para dentro da área. O Kaleb e o Romarinho, que eu estou para trás do cheiro. GOOOOOOOL! É do Leão! É do Fortaleza! É dele! É do artilheiro! É do Leão! Já pede a posse de bola, recupera o Fortaleza. Tenta dar sufoco, tenta aproveitar um bom momento no jogo. O Hércules é boa inversão. Pela direita com o Kaleb, ele encara a marcação do Matheus Silva. Faz o toque mais atrás na chegada do Sebadios. Pochettino. Trabalha mais adiante, recebe de primeira, fez abertura. Kaleb, linha de fundo, cruzamento. Pela direita com o Pinto, pinto a mais um! GOOOOOOOL! É do Leão! É do Fortaleza! É dele de novo, fala dele que o gol tem nome! Juan Matin, Lucero! Camisa número 9! Uma avalanche do Fortaleza no começo do clássico! Triangulação pela direita, cruzamento pra trás, passa em branco. O Hércules que fechava na primeira trave! E aí ela pica afeição pro Lucero! Gol vazio, empurra pro fundo da rede! Rapidinho! Rapidinho! gols dos últimos 12 jogos! Tá maluco! Que média é essa? Vem chover no Colo-Colo, vai começando uma grande... A metade foi de falta! Ele vem na cobrança, fechadinha na rede pelo lado de fora! Ele busca inversão, uma peresqueta! Romarinho! Já mediu na janela do Olimpo mais cedo no jogo! Pé direito agora lançou em profundidade, tentando encontrar o Lucero! Caiu, pediu e a arbitragem tá apontando a pauta! Aquele spray milagroso, aquele spray geladinho da equipe médica do Lyon! Vem na cobrança o Caleb, pé esquerdo, cobrança fechado, toque de cabeça! Não valeu! Ó, parar com tudo isso aí! Que tá marcada a posição de impedimento do Lucero, que ia fazendo um dos hat-tricks mais rápidos que eu já vi na... Tem dois jogadores com cartões amarelos, né? O Fernando Miguel e o Sebasti, também, do Fortaleza! Se é uma ótima bola! Pro Kiuan! Toca entre as pernas que xadá dominou, tentou a pinça! Bastante ao longo do jogo! Se é uma cobrança de mais uma falta, bateu direita! Recuperada pelo Fortaleza, que estica lá na ponta esquerda pro Romarinho! Aí tem velocidade, tem habilidade! Balançou na frente do César Sampaio! O Lucero foi contratado pra isso! E ele não tá decepcionando, tá jogando uma barbaridade o argentino, ex-Colocão! Ó o Caleb! Tem a chance do terceiro gol, o Fortaleza Romarinho conseguiu o domínio pra esquerdo, bateu! Na trave! Ela voltou, o Lucero emendou pro gol! Douglas Dias! Toca nela! O Fortaleza não se acomoda! Não quer saber de parar os... Mais um escanteio nos pés do Crispim, cobrança aberta por baixo, chegou pro Romarinho, conseguiu o domínio! Ajeitou mais atrás! Bate essa bola pra frente, Tite tentou enfeitar, acabou errando! Kiuan ligou com o Ciel, velocidade, posição legal, caiu, pediu! E aí, professor, é só escanteio! Chegada providencial na marcação do Lucas Crispim! Ele que voltou... Um jogo incrível! Claro que os jogadores vão procurar mais o lado esquerdo! E ele procurou agora o Caleb, pé esquerdo, bateu! Tô, o Clas Dias, sensacional! Uma puxada de contra-golpe, agora é o Ferroviário! Ganhou no corpo o Kishadá, boa bola pro Ciel, tem a opção do outro lado com o Kiuan! Preferiu jogar sozinho aqui pela esquerda, agora soltou na entrada da área, Kishadá! Pra fora! Era o Deizinho quem chegava na velocidade, o Kishadá ficou um pouquinho mais caro! Claro que tá doido, já tá pensando, já tá matutando uma estratégia pro segundo tempo, o Kobayashi pra buscar a virada, só que o Fortaleza chegou na tabela, o Eclor, ele bateu pro gol! Gol! É do Leão! É do Fortaleza! É dele! É do volante artilheiro! Hércules, camisa número... A competição mais importante do primeiro semestre do futebol brasileiro! Mas é o Ferroviário que já chega da saída de jogo dentro da área, tabelando linha de fundo, cruzamento... Pouco aí os jogadores do Ferroviário, vem o Matheus Silva na bola, carimbou a barreira... Do Ferroviário, e aí se enrolaram os jogadores do Tubarão, lançamento pro Luceiro, a posição é legal, ele domina pela ponta esquerda, entrou na área, fez a pinta, pintou mais um do Fortaleza, limpou o goleiro, tira o Lincoln! Aí me parece que houve um pouco de preciosismo do Juan Martín Luceiro! Invadiu a área, limpou a marcação, já ficou de frente pro goleiro! Não foi pra conclusão, fez a pinta pro meio da área! Aí deu todo o tempo do mundo pra recuperação da Defeste, o Moisés, que voltou a atuar com a equipe do Fortaleza, já já completa, porque chega o Leão Romero, bateu pra fora! Teve a chance no primeiro toque dele, na torcedor do Fortaleza, na direção do Eric Puga, que vai jogar no Ceará por aqui, vem o Leão, bola na área, Galhardo com a chance! GOOOOOOOL! É do Leão! É do Fortaleza! Jôniaca, sai zica! É o fim do jejum de Tiago Galhardo, camisa número 91! Um monte de coisa pra resolver. Lincoln, faz boa tabela ali pro Vinícius Paulista, que ruma lá pra dentro da área, Desim, cortou o pé esquerdo, bateu! Se manda com ela dominada, a equipe do Ferrão! Toque feito pela esquerda, com o Eric Puga, vai dentro da marcação do Dudu, pedalou, soltou na entrada da área, vem o tiro pro gol! Ela passa à direita da meta do Fernando Miguel, vai embora! Pronto, gente! Foi um festival de lances nessa partida, né? Não teve jeito! Tome pau, 4x0 Fortaleza, rumo à final da Copa do Nordeste! Você já colaborou com o nosso canal? Ainda não? Então é um pedido desse repórter pra vocês! Vou deixar aí na tela um Pix colaborativo, você colabora com qualquer valor! Qualquer valor será muito bem-vindo! É um e-mail, pix, welaraújo, arroba hotmail.com, welaraújo, arroba hotmail.com, é o Pix que você pode colaborar com o canal do Wellington Araújo. Tô esperando, conto com vocês, beleza? Bom, gente, eu vou finalizar esse vídeo de hoje com uma notícia muito triste. Neste sábado acordamos com a terrível informação do falecimento do radialista Rodrigo Colasso, um irmão que acompanhamos há muitos anos na Rádio Clube de Pernambuco, trabalhou em várias e várias emissoras da capital pernambucana, era um cara muito conhecido no meio do samba, do pagode e também já foi repórter esportivo. Rodrigo Colasso se foi com pouco mais de 50 anos, o sepultamento já aconteceu e o meu desejo, meus sentimentos a toda a família. A crônica esportiva perde mais um amigo nesse mês de março de 2023. Lamentável, um grande abraço a todos os familiares do nosso irmãozinho, Rodrigo Colasso, que atualmente estava na Rádio Clube de Pernambuco, apresentando o Pagodão do Colasso. Olha, se inscreve no nosso canal, deixa o like e aperta o sininho para receber as nossas notificações. Bom, deixa teu comentário aqui no nosso canal sobre a vitória de Santa Cruz, sobre essa confusão de público no jogo ABC em Náutico, sobre o público na ilha, será que dá 30 mil ou vai dar menos de 30 mil? E sobre essa lapada do Fortaleza aí que você acabou de assistir. Valeu, um abraço, saúde acima de tudo.